Dar, contribuir é expressão de culto e adoração a Deus O Novo Testamento chama o nosso louvor de sacrifício de louvor Hebreus 13 verso 15 diz assim Por isso por meio de Jesus Cristo ofereçamos sempre louvor a Deus Esse louvor é o sacrifício que apresentamos A oferta que é dada por lábios que confessam a sua fé nele E é interessante porque o livro de Hebreus está fazendo uma comparação Com o Velho Testamento, com o culto do Velho Testamento Com o culto do Novo Testamento É interessante que no culto do Velho Testamento Ninguém poderia apresentar-se ao Senhor Sem trazer uma oferenda Um sacrifício ao Senhor Isso era uma regra do culto do Velho Testamento Dizia assim, você nunca vai de mãos vazias no templo E você leva a sua oferenda, a sua oferta, o seu sacrifício Na verdade, não falava de dinheiro apenas Ele falava Eu esqueci de desligar meu telefone aqui Ele falava do sacrifício dos animais Ou do sacrifício dos alimentos Então havia uma oferta chamada oferta de libação Que era você pegar, derramar o azeite, derramar o vinho Sobre o altar Existia a oferta de cereais A oferta de farinha Você vai encontrar tudo isso no Velho Testamento Havia o animalzinho que seria colocado no altar Para ser queimado completamente E essa era oferta pelo pecado Havia também a oferta de gratidão e louvor Onde você fazia um churrasco No pátio do templo Junto com a sua família Um pedaço desse animal era doado Para os sacerdotes e levitas E outro pedaço era comido pela família Em expressão de louvor Mas nunca ninguém ia ao templo do Velho Testamento Sem levar alguma coisa Essa era uma regra O que Hebreus está dizendo É que o sacrifício pelos nossos pecados Já foi oferecido completo Jesus é o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Mas sobrou para hoje Aquilo que a Bíblia ensina de sacrifício de louvor E o sacrifício de louvor É a expressão sincera da alma Da nossa fé É a alegria da nossa adoração É a alegria da nossa gratidão É o reconhecimento que pela graça Somos seu povo E isso se expressa E isso se expressa Através das nossas vidas De muitas formas Quando a gente canta Quando a gente serve A ver pessoas Mas também quando a gente investe no reino Tudo isso é a expressão de culto No Novo Testamento Nós vamos aprender Não oferecer apenas uma parte Mas oferecer tudo Pois a Jesus É como um sacrifício vivo É como um sacrifício vivo Dedicado ao seu serviço E agradável a ele Esta é a verdadeira adoração Que vocês devem oferecer a Deus É quando eu entendo Que ele é dono de tudo E a minha vida É uma expressão de louvor Se a minha vida É uma expressão de louvor Então O dar Não é pesado Eu não sei se você já leu um livrinho Um best-seller muito antigo Chamado Contrabandista de Deus Alguém já leu esse livro? É muito interessante a história desse livro Recomendo para quem não leu ainda Contrabandista de Deus Conta a história Durante a cortina de ferro Do leste europeu Era proibido adorar a Deus Era proibido ter bíblias E nasceu uma ação missionária De levar bíblias para aquele povo E essas bíblias Como elas eram proibidas Elas eram contrabandeadas Com o risco de vida das pessoas E é interessante que esse ministério Começa na Holanda E esse homem Que vai começar o ministério Eu não lembro agora o nome dele Isso O irmão André Mas Reimbardo É alguma coisa assim Eu não lembro o sobrenome dele Então o irmão André Está lá Na casa dele Na Holanda E de repente chega um homem Começa um ministério assim De uma maneira sobrenatural Chega um homem e diz assim Olha Deus Morava numa cidade Diferente da dele Aí ele ia Todo fim de semana Para a cidade dele E dizia assim Olha Deus me mandou aqui Porque você precisa Aprender a dirigir um carro E olha Logo depois da segunda guerra mundial Ter um carro na Europa Era alguma coisa Fora do normal E aquele homem ia lá E dizia André Deus me mandou aqui Porque você precisa aprender A dirigir um carro E aí pegava o carro dele E ensinava o André A dirigir Isso acontecia Todo fim de semana Até que um dia Aquele homem Disse assim Deus me mandou Dar o meu carro Para você Eu não sei porquê Mas Deus me mandou Dar o meu carro Para você E aquele homem Que vinha Todos os dias Todos os fins de semana Daquela outra cidade A essa cidade Pelo mover de Deus Entregou o carro Para o André E aquele foi O primeiro carro O contrabandista De Deus Que no fundo Falso Que ele fez Levava as Bíblias Para o outro lado Da cortina de fé Eu acho tremendo Porque Quando a gente Entende Os valores Do reino Dar é motivo De alegria É interessante Que Deus Não pediu Para aquele homem Fazer o contrabando Talvez porque Ele não tivesse Os dons necessários Para isso Talvez ele Ele fosse mais velho E talvez não tivesse A força A disposição Necessária Mas aquele homem Tinha O que Deus Precisava A fidelidade Está entendendo Quando eu entendo Que Deus É dono De tudo E a minha vida Pertence a ele Isso faz parte E passa a ser Alegria Porque eu sou Cooperador No reino De Deus E é isso Que a Bíblia Vai ensinar Para a gente A Bíblia Vai nos ensinar Também Que Contribuir Ou dar Ele é Expressão Do nosso Da encarnação Do discipulado Que nós Estamos vivendo Na presença De Deus Mateus 16 Verso 24 Vai dizer assim E então Disse Jesus Aos seus discípulos Se alguém Quer vir Após mim A si mesmo Se negue Tome a sua Cruz E siga-me Ser discípulo De Jesus Envolve Uma ética Especial Na qual Abrimos mão Do que nos Parece ser Nosso direito Pessoal Para compreender Que Deus É dono De todas as Coisas E que tudo É direito Dele Como Criador E senhor Da criação Jesus Vai dizer Olha Você quer me Seguir Negue-se a si mesmo Tome a sua Cruz E siga-me Que significa Isso Quer dizer assim Olha Você agora Não é dono De você mesmo Quem manda Na tua vida Sou eu E quando Eu aprendo A viver Essa Expressão Do dar Eu estou dizendo Inclusive Na minha Área Financeira Eu vou Abrir mão Dos meus Aparentes Direitos É Profundo Demais Dar a expressão Do ser E não do fazer A Bíblia Ser servo Do Senhor Do Senhor Servo Muitas Muitas vezes Um escravo Da casa Mas era o escravo Que tinha O direito De abrir A dispensa E repartir As coisas Do seu Senhor Tá Até com Os filhos Dele Ele que fazia Essa divisão Ele tinha o direito De assinar Promissórias E de comprar E de comprar Coisas Em nome Do seu Senhor Ele tinha Direito De vender Coisas Do seu Senhor Especialmente Nas fazendas Porque ele Era o Dispenseiro A Bíblia A Bíblia Tá dizendo Que você E eu Somos Dispenseiros De Deus Nessa terra E isso Tem um sentido Muito amplo Deus Deu a chave Da dispensa Da salvação Nas nossas mãos E quando a gente Proclama o Evangelho A gente Tá pegando Os mistérios De Deus E repartindo Com as pessoas A Bíblia Diz Que deu a chave Pra gente Conectar O céu Na terra Por isso Ele vai dizer Aquilo que ligares Na terra Vai ser ligado No céu Aquilo que você Tiver Desligado Na terra Vai ser Desligado No céu A Bíblia Diz Que a sala Do trono A chave Da porta Que é de Jesus Foi colocada Nas nossas mãos Ele vai dizer Olha Podem entrar Com ousadia Na sala Do trono Porque você Tem um sumo Sacerdote Que intercede Por nós Jesus Cristo A Bíblia Vai dizer Pra gente Que a gente Tem a chave Agora Apesar da gente Ter a chave Nós não somos Os donos Quem é o dono? O Senhor A dispensa é dele Os mistérios São deles A glória É dele O poder É dele E o que a Bíblia Está ensinando É que essa dispensa Envolve até Aquilo que você Tem no seu bolso Para o reino Dele É uma coisa Muito grande E agora A Bíblia Vai ensinar Pra gente O que ele Requer Dos seus Dispenseiros Olha só O que a Bíblia Diz 1 Coríntios 4 Versículos 1 e 2 Que os homens Nos considerem Pois Como ministros De Cristo E dispenseiros Dos mistérios De Deus Ora Além disso O que se requer Nos dispenseiros É que cada um Seja encontrado Fiel Que cada um Seja encontrado Fiel Essa fidelidade É muito mais ampla Do que contribuição Financeira Está entendendo O que eu estou falando? Deus te deu A chave Da dispensa E ele está dizendo Abre a porta E distribui Segundo a minha vontade Para abençoar Pessoas A oração A pregação Do evangelho O serviço Cristão As mãos Que abençoam Hoje Ontem Pela manhã E a tarde Tinha um grupo Da nossa igreja Ajudando A terminar Uma casa Para um irmão Nosso aqui Isso é ser Dispenseiro Você está entendendo? Vai lá Trabalhar Voluntariamente Chovendo Chuviscando Mas eu estou lá Para a glória De Deus E sabe Isso não é expressão De canseira Tem que ir lá Hoje É expressão De alegria Porque eu sou Dispenseiro Quando você traz Os alimentos Aqui Não pode ser expressão Da obrigação Aí tem que levar Comida para a igreja Tem que ser expressão Da alegria Você colocou aqui Um pouco De sei lá O que Arroz Feijão Açúcar Café Eu estou pensando Assim Esse café Que estava na minha Casa Vai abençoar Alguém Eu estou aqui Como abrir A dispensa Você abriu A dispensa Da sua casa Mas eu abri A dispensa Do Senhor Você está entendendo? E eu venho aqui E faço isso Com alegria No coração A mesma coisa São os dízimos E as ofertas Expressão Da nossa Alegria Em sermos Dispenseiros A gente não entende A posição Que Jesus Colocou a gente A chave Da dispensa Do reino Está nas minhas Mãos E nas tuas mãos E isso envolve Tantas coisas Mas isso envolve Também os recursos Financeiros Do reino E se Deus Chegasse para você E dissesse Hoje Como disse Para aquele senhor Que deu o carro Para o irmão André Hoje você vai Entregar o seu carro Para o senhor É louco Não pode Acabei de comprar Eu acho muito bonito Porque Um dia Jesus Estava entrando Na cidade De Jerusalém Você lembra Dessa história E ele disse Para os seus discípulos Dois dos seus discípulos Vocês vão entrar Na cidade E vocês vão ver Um burrinho Zero quilômetro Porque o burrinho Nunca tinha sido Montado Era um burrinho Zero quilômetro Gente O burrinho Zero quilômetro Era um carro Zero quilômetro Naquele tempo E vocês vão Desamarrar o burrinho E vão trazer Para mim E se alguém Perguntar Para você Alguma coisa Você vai dizer O mestre Precisa Do seu burrinho Precisa dele Você imaginou Alguém chegar Na tua casa Abrir a porta Da garagem Dar a partida No motor Do seu carro Não é E começar A sair Com ele O que está Fazendo aí Ele dissesse Assim Jesus Precisa Do seu carro Acho que Você chamava A polícia E eu também Não é Verdade Mas olha Que coisa Tremenda Que está Acontecendo Ali Vão lá Os discípulos Desamarram O burrinho Começa A vir Com ele O dono Vai lá E pergunta Escuta O que você está Fazendo Com o meu Burrinho Jesus Precisa Do seu burrinho Queridos Nós somos Os dispenseiros Do reino De Deus E a gente Vai entender Que nós Somos servos Dele E a nossa vida É para a glória Dele Não somente Na questão Financeira Se fosse só isso A gente seria Fariseu Mas a gente Entende Que o Senhor É o dono Da nossa vida E nós somos Discípulos Dele E a gente Está vivendo Para a glória Dele E sabe Queridos Aquilo que a gente Vai viver Agora Que é a ceia Do Senhor É exatamente Isso Um dia Lá no céu Houve uma conversa Particular Entre o Pai O Filho E o Espírito Santo E nessa conversa Tomarmos 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 Sobre nós Como divindade A culpa Do pecado Deles E aí Eu imagino A Bíblia não diz Exatamente Como foi Essa reunião Porque esse Era o grande Mistério De Deus Eu imagino Que Jesus Disse assim Sou voluntário E aí Na conversa Diz assim Você está entendendo O que significa isso? Por toda a eternidade Você vai ter que Se esvaziar Da sua glória Para caber Na forma humana Você que é Espírito Ele disse Sou voluntário Você está entendendo O que é isso? Você vai ter que Se encarnar Você vai ter necessidades Que você nunca teve Você vai ter Dor Como você nunca teve Ele disse Sou voluntário E ele disse Eu tenho certeza Porque o jeito De você tomar A culpa É um dia Você ser pregado Na cruz E você Se fazer Pecado Todo pecado Da humanidade Vai ser lançado Sobre você E ele disse Sou voluntário Você Você entendeu O que vai acontecer Porque você vai ter Que descer Ao Hades Aquele lugar Que a gente chama De inferno Por eles Para poder tomar Por direito A chave da morte Do inferno Das mãos de Satanás Para que todo Aquele Que creia No seu sacrifício Tenha A vida Eterna Ele disse Sou voluntário Mas quando ele Estava aqui Na carne Pertinho Da sua Crucificação Ele entrou Em agonia Diz a Bíblia E ele disse Senhor Passa de mim Esse cálice Porque ele sabia Tudo o que ia acontecer Mas a oração dele Não parou aí Ele disse Mas não se faça A minha vontade Mas a tua E quando disseram Para ele Desce da cruz Lembra disso? Dizem Vocês acham Que se eu não Gritasse ao Pai Milhões De anjos Não viriam Me tirar da cruz E iniciar O julgamento Eterno Agora Mas eu estou aqui Porque eu sou Voluntário Dispenseiro Dos mistérios De Deus E ele pegou Essa chave Que era dele E colocou Na minha mão E na tua mão E quando nós Celebramos a ceia Do Senhor Nós estamos Dizendo Senhor Obrigado Porque o Senhor É o dispenseiro Dos mistérios De Deus Por mim Mas obrigado Porque a chave Agora está Na minha mão Faz-me Fiel E é isso Que a gente Vai celebrar Agora A ceia E a minha oração É Senhor Me faz fiel Eu quero ser Fiel no pouco E no muito Eu quero ser Fiel nas coisas E nos sentimentos Eu quero ser Fiel nas ações E nos sentimentos E eu tenho certeza Que o Senhor Que lhe deu a chave É aquele que vai terminar A boa obra Dele em nós E eu tenho tchau Que lhe deu a chave Que lhe deu a chave Obrigado.